A sentença, Bruna, acessa a internet e verifica a data de aposentadoria. Aí o guerreiro tremendo na prova, nervoso, desesperado, o concurseiro desesperado, ah, é o E, beleza, P e Q, só que olha pra cá. Frase exclamativa, galera, tá lá no iniciozinho da minha aula, né? Tá lá, o tio Marcos fala, né? É proposição, eu dou a definição e falo o seguinte. Toda frase pode ser considerada uma proposição? Não. E uma dessas frases seriam as exclamativas. Então, frase exclamativa não pode ser considerada proposição. Então, o item tá errado, tá? Você esqueceu disso aqui, ó. É uma frase exclamativa. Ó, Bruna, acessa a internet, também tem um verbozinho aí no imperativo, enfim. Mas o mais importante é isso aqui, ó. Exclamativa não é proposição. Então, o item estaria errado.